Sintonize-se no Novo Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Novo Consumer Podcast. Este é o episódio 36 do nosso podcast, o sexto da terceira temporada. Temos hoje um convidado muito especial que dispensa a apresentações. O professor Paulo Otapinto, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É muito difícil apresentar com brevidade o professor Paulo Otapinto. Vou, no entanto, tentar. É licenciado em Direito, mestre e doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde é atualmente professor associado com agregação. É presidente da Direção do Centro de Direito do Consumo. Faz ainda parte do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, do European Law Institute, da Deutsche Lusitanische Juristenverheimung, do European Research Group on Existing EC Private Law, Aki Group, e do Expert Group, nomeado pela Comissão Europeia para rever o projeto de quadro comum de referência sobre direito dos contratos, Draft Common Frame of Reference on Contract Law. Foi membro da Comissão para a Reforma do Direito do Consumo e para o Código do Consumidor. Elaborou o anteprojeto de diploma de transposição da Diretiva 1999-44CE sobre venda de bens de consumo, que veio a resultar no Decreto-Lei 67-2003, hoje revogado pelo Decreto-Lei 84-2021. Tem ainda uma vasta obra publicada em matérias muito variadas de direito privado e de ligação entre o direito privado e os direitos fundamentais. Foi juiz do Tribunal Constitucional entre 1998 e 2007 e deputado da Assembleia da República entre 2009 e 2015, entre muitas outras atividades e outras funções. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab.novalo.unl.pt. Professor Paulo Montapinto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para se encontrar connosco aqui hoje. É uma das maiores referências do direito do consumo em Portugal e no mundo e por isso é uma honra enorme conversar consigo. Vamos começar por uma rúbrica do nosso programa em que colocamos as questões aos nossos convidados com uma resposta rápida. A primeira é, qual é o seu artigo preferido do Código Civil? Antes de mais, deixe-me agradecer o convite e felicitar a profissional nova, quer por estas iniciativas, quer pela capacidade de inovação que têm tido, também no estudo e na divulgação do direito de consumo, não só tratando muitas vezes de temas novos, mas também através de utilizando cajões novos, no meu caso aqui. Queria agradecer a Paula e ao Jorge, que convidou, e agradecer a um ser humano em geral o convite. Talvez eu escolhesse o artigo 70 do Código Civil, o artigo sobre a tutela geral da personalidade. Acho que essa cláusula, digamos, que é uma formação geral sobre a tutela da personalidade, tem grandes potencialidades de aproveitamento, é muito importante no sistema do Código Civil, é mesmo central, sem ela o Código Civil não ficaria descaracterizado, seria uma lacuna grande, recompensa também a existência de um catálogo de direitos de personalidade ou do aprofundamento da proteção da pessoa, foi além do mais também, resultou um pouco da proposta dos grandes civilistas portugueses do século XX, o professor Miguel Andrade, talvez o maior, enfim, e portanto, quer pela sua formação, quer também pela importância do tema, e porque gosto dele, tenho tratado, eu escolheria o artigo 70 número 1. É muito interessante que foi o artigo que também foi escolhido aqui pelo seu caráter moderno, porque não precisou de ser alterado pelo professor Carlos Ferreira de Almeida, quando lhe colocámos neste mesmo podcast essa mesma questão, muito interessante. Passamos direto para a segunda pergunta, que é a seguinte, das duas, uma, mediação ou arbitragem? Depende das situações. Em geral, eu diria que na perspectiva do utente, mediação. Melhor a mediação do que a arbitragem. Como o professor final, não tenho feito mediação e não gosto muito, gosto mais da arbitragem. Por várias razões, não tenho um grande objetivo para o mediador, mas, portanto, depende um pouco das situações e do papel, digamos, como utente. É evidente que mais vale o mau acordo com a boa demanda, não é? A mediação é sempre melhor, deve-se disputar. Como, por final, não me sinto tanto detalhado para isso. Muito bem. E se fosse o legislador, por um só dia, e lhe dessem a certeza da aprovação, que norma criaria? Bem, eu vou dar uma resposta que talvez fuja um pouco à pergunta, mas a resposta é esta. Uma só norma não chegava. Por isso, o que eu faria era aprovar uma norma competencial que me permitisse aprovar outras normas. Portanto, não sei se é um pedido excessivo. Diga, diga, senhor professor, peço desculpa. Mas era basicamente isto. Portanto, depois teria de, com base nisso, teria de ver em que áreas é que eu entenderia que é mais importante e mais urgente uma intervenção, mas fundamentalmente seria isso. Essa pergunta é demasiado abstrata. de que norma criaria, se é uma norma legal, se é uma norma constitucional, em que área é. Portanto, eu faria era criar uma norma competencial. A largaria, exatamente, a largaria é basicamente isto que eu faria. Não diria mais do que isto. Sim, senhora. Muito bem. Voltando das duas, uma, neste caso, comprar online ou comprar em loja física? Depende também dos bens, mas para livros e para outros bens cuja é educação e características, a uma vez se podem avaliar adequadamente bem online, eu cada vez mais prefiro a compra online. Mesmo que não sejam livros em suporte informático. Eu cada vez, hoje, penso que compro já a maioria dos livros online. Sim, claramente compro. E até, às vezes, até correto algum risco da compra por imposto. Não acontece isso. Vou ver alguma coisa e depois vejo que já me aconteceu comprar online um livro que já tinha. Mas, pronto, depende, sinto alguns riscos. A compra online tem algumas vantagens. A pessoa vai imediatamente, não tem de diferir, não tem de sair, todos os cursos de deslocação, etc. Portanto, parabéns cuja é a educação e características se podem avaliar bem online. Eu prefiro essa forma de compra, embora reconheça que pode ter riscos para o consumidor. E tem-lhe corrido bem. Tem experiência de... Tem, ter um desses problemas em que já me aconteceu. É problema de falta de organização, já me aconteceu. Não me aconteceu muitas vezes. Uma vez, duas vezes, comprar um livro que já tinha. Mas isso não tem propriamente a ver com o online. Não tem tanta ideia com a livraria. Também já me aconteceu e fui comprar fisicamente. Portanto, não é isso. É verdade. Olhe, e penso que provavelmente lhe acontecerá ter que esclarecer em jantar de família questões que lhe são colocadas. E se nós temos curiosidade de saber qual é o mito direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantar de família? Ora, eu aqui lamento dizer o que diz, mas eu, em regra, muito raras vezes falo de direito de consumo em jantar de família. Portanto, é o primeiro ponto que queria dizer. Agora, quando alguma questão vem à baila, vem a propósito, as mais relevantes são as que têm a ver com os prazos, não é? Sempre. Prazo, saber se o prazo é meio ano, um ano, dois anos. E também quais são os direitos do comprador de coisas de hipóteses. Isso é sem dúvida aquilo que suscita mais questões. Se pode ter informação, se pode ter definição. Não são provavelmente mitos. Não é provavelmente uma falsa ideia. E se tivesse de abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual abdicaria? Eu abdicaria daqueles para os quais hoje em dia há mais alternativas, quer de serviço, quer de prestadores no mercado. Eu penso que talvez sejam os serviços portais, porque hoje é fácil arranjar no mercado, ou através de serviços eletrónicos, por serviços eletrónicos. Eu cada vez menos recorro ao serviço portais do físico. E, além disso, há hoje outros prestadores no mercado que vêem super, em grande medida, a necessidade de regulamentação desse serviço público essencial. Talvez abdicar-se disso. Mas isso tem a ver com a evolução do mercado e tecnológica. Tem a ver alternativas. É esse o critério, se bem percebido. E em relação ao livro de reclamações, já alguma vez utilizou? Lamento para quem escreveu sobre o direito. Eu já pedi, já pedi, já pedi. Mas acabei por não utilizar. Eu penso que o livro de reclamações tem uma função também dissovasora. Então, assim que pedi, já me pedi mais por mais de uma vez. Mas a coisa acabou por se resolver, então acabei por não utilizar. Já pedi por duas vezes, acabei por não utilizar. Isso é excelente, porque se permitiu resolver a questão, é ótimo. É uma função importante, não é? Uma função importante do livro de reclamações também é essa. Das duas, uma. Direito à reparação ou direito à substituição? Direito à reparação, se possível. E suficiente. E, portanto, é uma questão, desde logo, digamos, ecológica e de roubaça de recursos. É claro que não se pode responder em abstrato, depende muito das circunstâncias. Mas se a reparação for possível e for satisfazer cabalmente o interesse do meu interesse, como comprador ou o interesse do comprador, direito à reparação. Muito bem. E, em termos de terminologia, em substância, uma das grandes questões desta área, direito do consumo ou direito do consumidor? Como disse o Jorge no início desta apresentação, eu presidi um centro chamado de Centro de Direito de Consumo. No entanto, eu entendo que devemos optar por direito do consumidor. Na altura, o centro foi um pouco influenciado pela tecnologia francesa. Havia um centro fundado pelo professor Thierry Bonvagnier, no Malanais, o seu centro de Direito de Consumo. Mas, na realidade, já sendo o curso de Direito de Consumidor e o Código de Consumidor, na realidade, eu penso que se trata aqui de regular relações entre profissionais e consumidores. Portanto, penso que o critério subjetivista é imprescindível. Aliás, é difícil encontrar aqui algo do objetivo que seja, digamos, a quinta essência do consumo. Já para o comércio é difícil, como sabemos. Portanto, eu optaria por direito do consumidor. Muito obrigado. E passamos agora para uma segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo para discutir as questões. Começando. Em 1993, escreveu o texto La protección de las cosas defectuosas en trois portugueses, publicado no Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, em coautoria com o professor António Pinto Monteiro. Como é que avalia a evolução da proteção do consumidor, do comprador em geral, de coisas defeituosas no direito português, nos últimos 30 anos, desde que escreveu este texto? Evoluiu muito, em sentido positivo, no direito previsto das leis e no direito aplicado. Sobretudo por impulso europeu. Portanto, evoluiu muito, quer nos prazos, quer na consideração, claro, de que havia quatro direitos em alternativa, quer, enfim, um conjunto de outros aspectos. Na ideia, claro, de que nós não dependemos de culpa do vendedor, e também devido à maior consciencialização dos direitos, na prática, portanto, por parte dos consumidores, aspecto em que, aliás, algumas associações dos consumidores também tiveram papel relevante. Claro, mais recentemente, o novo regime de vendas e de consumo, talvez falemos sobre isso a seguir, significou um outro ponto relevante, a meu ver, um retrocesso. Mas, em geral, globalmente, houve uma evolução positiva, clara, desde 1993, em que o regime que existia era, fundamentalmente, o regime do Código Civil. Sim, já lá vamos depois mais à frente ao regime do Código Civil, mas agora gostaria de falar um pouco sobre o novo regime, aprovado recentemente, e falar consigo sobre este tema parece-nos particularmente relevante, uma vez que esteve na origem do Decreto-Lei 67-2003, que transpôs a Diretiva de 1999 à Ordem Jurídica Portuguesa, e gostaria de lhe colocar uma primeira questão sobre o novo diploma, como é que se sentiu quando leu pela primeira vez o Decreto-Lei 84-2021, que revogou o Decreto-Lei 67-2003? A revogação ou a alteração seria já, no ver, necessária, por causa da Diretiva 71, que impunha uma amaliação plena, portanto, isso era previsível. Agora, lendo o texto de diploma, depois de ter analisado e estudado, talvez a palavra mais adequada seja desilusão. Fiquei desiludido, quer pela opção de transposição, por não se ter equacionado, para já, por não ter havido trabalhos preparatórios, não se discutiu publicamente o projeto, pelo menos não os conheço. O que não houve qualquer discussão pública. Não, sequer, não é? Portanto, desde logo por aí, acho que isso não é... Isso precisa, a meu ver, reflete-se no resultado de que não foi discutida também a opção de transposição. Eu penso que nós devíamos discutir isso. Já na altura defendi isso, em 2003, que se discutisse, defendi por escrito, também a opção de uma transposição ou uma solução grande, alterando, generalizando em parte e alterando também o Código Civil, ou, pelo menos, alterando o Código Civil e alterando a Lei de Defesa do Consumidor, mas não fazendo uma transposição, digamos, um por um, seguindo apenas a Diretiva 99-44. Isso não foi isso aqui, de uma altura. Agora, também não. Eu penso que não é só falta de capacidade, de vontade ou de percepção da conveniência de se observar também aqui, talvez, uma questão quase competencial de distribuição de tarefas dentro do Governo. Talvez isso também tenha sido um papel. Mas, agora, centrando-nos no Código Civil, em 34 de 2021, fiquei desiludido também pela... Porque eu acho que se é a falta de qualidade patente e rigoros dos aspectos, há um artigo, há uma norma revogada, há uma norma repetida, com o mesmo texto repetida, com dois números diferentes. Há, enfim, termologia que, a minha vez, não é um ponto de melhor perceber, não quero estar aqui a dar exemplo. Há falta de rigor. Depois não se percebem algumas questões, porque é que, por exemplo, apenas se transpõe a Diretiva para os bens móveis, mas para os imóveis se continua a adotar um sistema semelhante ao projeto de Lei nº 67-2003. Eu compreendi a intenção de alargar, para os bens imóveis, o regime da Diretiva, mas o regime era idêntico, para os imóveis e para os móveis. Agora não. Há-se a ver dois regimes. Sem que se perceba muito bem a diferença, a não ser por causa da Diretiva só se aplicar aos bens móveis. Isso é uma razão potencial. Até porque a Diretiva de 1999 se aplicava também a bens móveis e acaba por ser, em parte, o regime que temos hoje para os bens imóveis, não é? Na altura, os bens imóveis, porque a Antiguel e a Defesa do Consumidor, que estavam aí agora, em 2003, tinham normas que se aplicavam também aos imóveis. E houve essa opção de alargar. Agora, alargar, mantendo o regime idêntico. Como diz, e na altura, agora, é idêntica, a Diretiva também só se aplica aos bens móveis, mas o regime que estava em vigor aplicava-se ambos, porque é que, sim, do regime, e depois não há nenhuma razão substancial para isso. Isso causa, depois, algumas perplexidades, não é? Por exemplo, aqui no artigo 22. Não quero entrar agora na... Porquê que há diferença, por exemplo, em relação ao ONU de comunicação dos defeitos? Basta a reconhecibilidade do artigo 22 nº 4, ou até ao ao ONU, porquê que só há ONU para os bens móveis e não para os bens imóveis? Porquê que os padrões de conformidade são diferentes no artigo 22 nº 2? Há aqui um conjunto de diferenças que não me parecem... Curiosamente, até mais exigentes para os bens móveis do que para os bens imóveis, hoje em dia. Quando o problema do consumidor é, sobretudo, um problema dos bens imóveis. O bem imóvel é um investimento maior, as partes normalmente aconselham-se mais, têm mais aconselhamento profissional, preparam-se mais, refletem mais. Portanto, a palavra talvez seja desilusão, fica desiludido. E quais é que lhes parecem ser as alterações mais significativas em termos de... entre um regime e o outro? Isso daria, talvez, se desça aqui o tempo deste podcast. Sem dúvida. Mas eu diria aqui alguns aspectos interessantes ou originais. Por exemplo, esta lei é a primeira que faz uma referência de um acordo específico à questão dos usos mistos dos bens. Portanto, é um problema doutrinal, passou a ser também uma questão legal no artigo 49. Adotou o critério do fim predominante. É um aspecto interessante, não tem só a ver, aliás, com a venda de bens de consumo, tem a ver, em geral, com a constituição dos direitos do consumidor. Enfim, não sei se haverá verdadeiramente uma justificação substancial para isto. Corresponde à orientação dominante, tanto quanto sei até agora, mas era discutida e há umas referências, aliás, nem sempre facilmente compatibilizáveis com os preâmbulos de algumas diretivas. E esta faz uma referência também a esse problema. É um problema geral. Depois, especificamente, no que toca a estes contratos, a previsão de um regime específico para bens cuidamentos digitais, aspectos discutíveis, a meu ver, que são relevantes, a eliminação da obrigação da denúncia dos defeitos. Quis-se acabar com essa barreira, mas a obrigação da denúncia, ou o bónus de denúncia, também talvez permitisse exatamente resolver os problemas em diálogo. Normalmente, eu pensei que o consumidor-vendedor prefere isso para tentar, digamos, resolver, digamos, a sua segunda oportunidade de cumprimento, o direito de curar o defeituoso, muitas vezes dependerá dessa obrigação de denúncia. Um outro aspecto que tem a ver também com o fato da diretiva ser da disposição plena é a eliminação da alternatividade pura entre direitos de reparação, substituição ou solução do preço. Agora, penso que por pressão ou por ser o regime que figurava em alguns países da Europa, porque são contra a ideia de uma resolução imediata ou de uma redução de preço imediata, primeiro, na primeira linha, só se pode ter a separação ou a substituição. E a alternatividade é um aspecto relevante, mas é um processo e é discutível a justificação. Talvez até mais relevante, passou a ser possível afastar a relevância de declarações publicitárias. E agora, já desde 96 que isso não era possível, eu lembro de uma vez ter uma discussão num coloque, aliás, foi pública com o professor Calvão da Silva, que aliás foi deputado, na altura em que a defesa consumidora foi aprovada, e eu pude em causa a imperatividade do artigo 7º e nº 5, que diz que, tendo-se por unscritas as cláusulas em contato, ele defendeu isso a CRM, dizendo que isso visava, digamos, evitar aquela oferta que visa atrair o pássaro para a gaiola, que já fez o investimento, o consumidor de sair de casa, deslocar-se, está no terreno no estilo, digamos, do estabelecimento do vendedor, e aí depois, quando vai assinar, então, na declaração, no contrato, assina uma declaração que afasta a relevância das coisas publicitárias. Portanto, penso que essa possibilidade de afastamento também é algo muito antigo. São alguns aspectos relevantes, há muitos outros. Um aspecto que eu, por exemplo, escolhi particularmente e que também critico bastante, é o novo regime do direito de regresso. Já não tenho a ver especificamente com o direito do consumidor, é o novo regime do direito de regresso que não é necessariamente ao longo da cadeia contratual, o que elimina a possibilidade de conformação contratual ao longo da cadeia das obrigações de regresso. Portanto, que o importador diga eu substituio-lhe os bens ou eu recomendo-lhe os bens ou eu vou contratar-lhe o seguro a seu favor se os bens tiverem defeitos. Esse regime pode ser muito complicado para o vendedor porque tem que se dirigir diretamente à pessoa responsável e significa que tem que identificar uma pessoa responsável e não dirigir-se à pessoa de quem comprou que seria muito mais fácil. Por alguma razão, aliás, eu discuti isso na altura extensamente, desde seguindo a posição dominante na doutrina alemãe, pode ser ou não, em que o direito de regresso deve ser ao longo da cadeia. Aliás, um artigo que está traduzido também do professor Canários diz que essa é a única solução que permite salvaguardar a possibilidade de conformação e autonomia privada das relações na cadeia contrapalda de distribuição. Além disso, o problema é das dificuldades para o vendedor final. Portanto, há aqui vários aspectos que foram bem ponderados. Pois, mas podia ter havido uma discussão antes, podia ter sido lançada essa discussão em momento anterior. Para mim, em desilusão também, eu gostei da palavra que o utilizou, eu quando vi o diploma foi essa também a sensação com que fiquei. Acho que torna-se ainda mais urgente fazer agora uma revisão, se calhar integral, porque este não é o único diploma, na verdade, que tem este problema. Agora, a transposição da diretiva Omnibus já em dezembro de 2021 também revela, do meu ponto de vista, alguns dos problemas que temos aqui neste episódio. A tendência para a legislação do consumidor ser elaborada pelas instituições, digamos, que administrativamente curam dos direitos do consumidor, ou da política do consumidor, sem fazerem diálogo, o que isto mostra é que isto é negativa. É claro que essas instituições é que participam nas reuniões da União Europeia, têm, digamos, as diretrizes políticas, mas depois há toda uma questão de apuramento e de até compatibilização com a lei nacional, com outras normas, que deveria ser objeto de análise em diálogo. Eu acho que há aqui um rigor técnico também das soluções, das palavras do português muitas vezes. Há um retrocesso na substância e há um retrocesso no procedimento. É a prefeita e o livro. Sim. Ainda relacionado com esta questão e sendo uma questão que é terminológica, mas que me parece que não é apenas terminológica, será a garantia legal uma verdadeira garantia? A verdade é que a lei não refere, fala da garantia comercial e não prevê uma garantia legal, mas depois há uma determinada norma no propósito da reparação. Quando a reparação é exercida, há um acréscimo do prazo de garantia que aparece lá na lei. Mas o que é a garantia, afinal? Essa terminologia impôs-se no contexto europeu, não com origem portuguesa, para distinguir os direitos que resultam da lei para o consumidor e os direitos que se lhe estão concedidos acrescentamente de forma voluntária, distinguindo a garantia legal e a garantia comercial. Já vem do livro verde sobre os direitos do consumidor de 1996, essa distinção, não sei se por influência anglo-saxónica, talvez. De todo modo, realmente, não era até agora uma tecnologia legal portuguesa. e mesmo a obrigação de garantia só será uma garantia que designa um conjunto de direitos do comprador e de obrigações recíprocas do vendedor que não dependem de culpa do vendedor e, nesse sentido, são obrigações de garantia. Mas, realmente, até agora, essa tecnologia não era uma tecnologia legal portuguesa, não era uma tecnologia legislativa. Verdadeira garantia no sentido de garantias das obrigações, não. No sentido de ser uma obrigação de garantia de acordo com o qual certos autores qualificam as obrigações de garantia aquelas que garantem o resultado independente de culpa do vendedor, talvez, mas é uma qualificação doutrinal. E parece-lhe que o novo regime regula de forma equilibrada a relação entre consumidor e profissional? Eu diria que a preocupação maior foi a harmonização plena, claramente, corresponde à harmonização plena, e esta correspondeu à ideia de um equilíbrio nessa relação. Ou seja, não só à questão de admissão do mercado, mas também um equilíbrio entre o consumidor e o vento. E que me parece, em termos gerais, conseguiu. No entanto, há vários equilíbrios possíveis. O direito, não há um só, no governo, aqui não há uma resposta certa, única. O direito português vigente também tinha alcançado um equilíbrio e num ponto mais favorável aos consumidores, que agora terá de ser reduzido por imposição europeia. Portanto, sim, mas não era o único equilíbrio possível e era um ponto agora menos favorável aos consumidores. Muito bem. E continua a defender uma alteração do regime da venda de coisas defeituosas do Código Civil, aproximando-o do regime da compra e venda para consumo? Um pouco a imagem do que foi feito na Alemanha, por exemplo? Sim, continuo. Continuo e a evolução desde 2003, penso que até haver-me tem dado razão. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso recentemente, que correspondeu a uma lição que preferia em provas de agregação, sobre o direito de regresso do final do mês do Código Civil. Eu retomei o tema que tinha tratado em 2003, porque me percebi também, enfim, foi a motivação imediata, mas já tinha havido proposta nessa altura, também, o direito de regresso foi alargado para além das cadeias contratuais que terminam em vendas ao consumidor. Isto é para além do direito do consumidor, não sei se me estou fazendo a entender. E foi porque, a meu ver, há toda a vantagem, pelo menos, em reduzir ou mesmo eliminar as diferenças entre regimes especiais de compra e venda que se aplicam às ações isoladas, que estão inseridas numa única cadeia contra a distribuição. Na realidade económica são várias, é um encadeado e jurídico também de contratos, uma espécie de cadeia de contratos de distribuição que vai desde o produtor, depois o distribuidor, ou o importador, ou o distribuidor, ou o grossista, ou a venda final de consumidor. E, portanto, eu penso que esse é um argumento importante para nós tentarmos generalizar esse regime tanto quanto possível. Por outro lado, o regime do direito de consumidor tem a ver desempenhado um papel, como em tempos também o direito comercial desempenhou, de inovação no próprio direito privado geral. E, portanto, além disso, o regime da venda de coisas efetuosas é concebidamente dos regimes menos conseguidos do Código Civil por várias razões. exemplo, é um regime titulado que se está preso ou que arranca conceitos de origem romanística. Isso, aliás, levanta muitos problemas na prática. Depois de compatibilização com o regime geral do não-companhamento das suas obrigações, saber se pode recuperar o regime geral, em que termos, com que prazos. Era conveniente rever-se, e esta era uma ocasião importante para isso. Não aproveitando esta ocasião, é difícil perceber que melhor ocasião poderá haver para o efeito. Talvez só no quadro de uma revisão geral do Código Civil, mas já passaram cinco anos, eu não sou um de uma revisão geral. Aqui, sim, eu acho que... E, aliás, eu diria que o seu projeto que elaborou quando a transposição de 1999, ainda no outro dia estive a ler as normas que propôs para essa parte do Código Civil, eu diria que mantém no essencial grande atualidade. Quer dizer, não foi só na Alemanha, na Áustria, eles fizeram isso também. A Áustria, ele já fez até talvez o modelo mais próximo que se seguia na altura e é um código mais antigo. Ainda recentemente, eu sei que os tribunais, o Supremo, continua a deparar, muitas vezes, com problemas de compatibilização entre o regime geral do direito das obrigações e o regime especial da venda das coisas de propósito. Na prática, por exemplo, já para não falar da questão, digamos, teórica ou conceitual de saber se é coerente aquilo que o professor de Alvando Assis designou como dualismo estrutural e sucessivo no regime da compra e venda entre o momento da formação, fase estipulativa, e o momento da execução ou fase de cumprimento. Ele diz que há direitos, há simultaneamente direitos que resultam da fase estipulativa, direito de anular, mas também direitos que se prendem com o não cumprimento e o direito de exigir o cumprimento. Isso explicaria poder recorrer-se em concurso iletivo, digamos assim, quando não se anula depois pede-se o cumprimento. Isto é a posição que penso dominante, até talvez na jurisprudência e na doutrina e na presença da CIDI, tem um problema, é um problema lógico, não é disso menos, é que é evidente que o objeto do contrato não pode passar de uma coisa sem qualidades ou com defeitos da fase estipulativa para uma coisa com qualidades ou sem defeitos na fase discutiva como é necessário para ela ser exigida. O objeto é um ou é o outro. Isto é um problema teórico. Ora, eu penso que esta coerência lógica é também importante. Temos também cheios de curiosidade para saber como é que surgiu o seu interesse pelo direito do consumo. Ou do consumidor, não é? Que já lá é no início. Sim, sabemos do que estamos a falar, uma falsa demonstração. E no seu caso há uma certa ambiguidade, não é? Na medida em que opta pelo direito ao consumidor, opta pelo direito do consumidor, mas o centro tem outro nome. Mas sabemos... Como já resulta do que eu disse, eu sou totalmente socialista, sou um cultur do direito civil. Ora, o direito do consumidor nas últimas décadas do século XX ainda hoje, nas primeiras do atual, surgiu no espaço europeu continental claramente como complemento indispensável ao direito civil nas relações entre profissionais e consumidores. nas relações de espaço, digamos assim. Foi assim que surgiu, surgiu de forma natural, não é? Estudo a ver coisas feitosas não podia ser feito sem olhar também ao direito do consumidor. É o complemento indispensável. Depois também, por exemplo, nas clases abusivas, realmente, nos últimos, eu diria, 50 anos ou 40 anos, o direito do consumidor é o complemento indispensável do direito civil nas relações entre profissionais e consumidores. e, portanto, surgiu naturalmente esse interesse. Embora seja, como já se viu, até pelo tempo que dedica às respostas, seja um civilista. Portanto, acompanha o direito civil para o direito de consumidor. Muito bem. E qual é a diferença mais evidente que nota entre o consumidor de hoje e o consumidor de há 30 anos? O direito de consumidor de há 30 anos era um projeto em construção, claramente, que procurava ainda afirmar-se, havia a ideia de saber se podia haver uma codificação, procurava, sobretudo, assegurar proteções mínimas. Hoje, a partir dessa altura, eu diria ali, a partir de meados da primeira década, deste século, começou a preferir-se a harmonização plena. Ele supremazia o objetivo de obtenção do mercado único sem barreiras regulatórias. E, portanto, surgiram alguns aspectos a dúvida sobre se não se teria ido já demasiado longe, se não haveria um desequilíbrio entre profissionais e consumidores. Ou um prejuízo para a competitividade europeia, porque também o contexto económico global mudou. Além disso, o projeto de codificação do direito de consumidor não foi conseguido em quase nenhuma ordem jurídica europeia, praticamente. E, portanto, pelo menos uma verdadeira codificação. Portanto, eu diria que ainda hoje, provavelmente, se pode dizer que é um ramo de direito privado especial, eu continuo a ensinar isso, embora já não seja, digamos, uma tarefa de pioneiros que vá, digamos, conquistar todo o direito privado ou que vá perder algum fogo nesse sentido. E em relação ao consumidor, propriamente dito, ao modo como a pessoa consumia e os problemas que essa relação lhe trazia, mudou nestes 30 anos ou não? Isto é, a pessoa compra e tem problemas diferentes hoje do que tinha? claramente mudou. Claramente mudou. Claramente mudou. A grande mudança tem a ver com a tecnologia. Mudou com as compras online, os processos tecnológicos de relacionamento no mercado e também dos objetos que são adquiridos. Enfim, a tecnologia por um lado fortalecer alguns aspectos do consumidor para dar-lhe mais facilidade de relacionamento com e de informação. Ou até exercício de direitos e a possibilidade da maior concorrência, mas por outro lado também cria novos riscos muito relevantes. Obacidade, manipulação do consumidor, até há quem diga que está em casa para a liberdade, o balanço global ainda está com muita evolução. Mas mudou, eu diria que sim, mudou uma alteração clara e se vê-se ainda recentemente nestas diretivas, na diretiva 770, porque vou iniciar a regular os serviços de financiamento digitais. Enfim, foi necessário introduzir formas novas ou adaptar as existentes. Ok. Estudou especialmente os problemas relacionados com os veículos autónomos. Quais é que são as principais questões que os veículos autónomos colocam ao direito? Há muitas questões, há uma variedade de questões. Há desde questões de adaptações regulatórias, relacionadas com os requisitos de homologação, e adaptações importantes também ao Código da Estrada, porque há normas do Código da Estrada que dizem que ainda se referem ao condutor, há tempos que fizam um levantamento delas, outras referem-se ao veículo, diz-se que o veículo deve-se circular sempre pela direita, mas diz-se que o condutor deve parar no espaço livre e vazio, uma coisa assim, porque não sei se é exatamente o rigoroso, mas há normas que se referem ao veículo, outras ao condutor, é preciso, havia o princípio de que cada veículo tem de ter um condutor, e esse princípio desaparece. Pois há adaptações no regime da responsabilidade civil, tendrá haver uma maior concentração na responsabilidade do produtor, que é necessário, não digo que seja necessário alterar as normas, mas é necessário aplicá-las, pelo menos é essa realidade diferente de como é que elas se aplicam, e do seguro, e depois há um conjunto de dilemas, ou de problemas ético-jurídicos na programação dos automóveis, que terá-se tratados, porque teoricamente, transpõem para aqui o problema do troll, digamos assim, o problema elétrico, e resolver isso por um algoritmo é como o último pesarelo, que é o algoritmo a decidir que vidas é que são sacrificadas, é uma coisa que não está preparada para aceitar. Eu diria também a um problema geral relativo à questão de saber se há um imperativo ético de utilização ou não destas tecnologias, porque se elas reduzirem a sinestralidade, esse imperativo societário existe. Mas já me parece difícil impor a sua utilização individual a cada pessoa, tal como parece importante evitar que o indivíduo se torne as suas locações apenas uma espécie, um elo que é um sistema regulado centralmente com perda da autonomia. Essas preocupações estão bem tratadas num relatório que foi elaborado por uma polícia de paríquia de Zalman de 2017, presidida pelo professor Udo de Fábio, que questionou essas questões. Há questões que, claramente, alterações de normas, há problemas na aplicação de normas da responsabilidade civil dos seguros e há, depois, problemas novos que têm a ver com estes dilemas éticos jurídicos e com as transformações societárias gerais que aí podem resultar. E não sei se tem alguma opinião específica sobre a questão da construção da tal moralidade dos velhículos. O MIT tem, desde há uns anos, online, um site em que é possível a pessoa responder a questões sobre o que é que se poderia, no caso de ser impossível não matar ou uma velhinha ou uma criança, por exemplo, coisas deste género. acha que a contribuição humana sobre o mundo como pensa que reagiria nestas situações poderá chegar a dar matéria suficiente para que um algoritmo depois as possa tomar? Não existe, provavelmente, uma moralidade das máquinas. Esse site refere-se a um artigo que é explicado na Nature chamado The Moral Machine que, digamos, transmite ou relata os resultados dessa experiência, que, no fundo, visa comparar as intuições morais de pessoas com backgrounds culturais, religiosos, sociais, económicos, diferentes, porque eu penso que 40 milhões de respostas ao longo de 10 anos e as pessoas indicavam essas características e isso foi comparado. Esses resultados estão no artigo da Nature que, por exemplo, há culturas mais individualistas, há outras que dão mais importância à idade, salvam primeiro o idoso, há outras que salvam primeiro o mais vulnerável, há outras que salvam primeiro a pessoa que tem mais aparência de saúde social, há outras que, para as quais, digamos, a quantificação das vidas é mais importante, etc. Mas não há uma moralidade das máquinas, a moralidade é o que nós decidamos que ela for. Deve ser assim. As escolhas éticas com os clientes devem ser traduzidas em regras e depois na programação. Os veículos autónomos claramente criam novos riscos. De vez em quando aparecem notícias sobre um morto ou alguma vítima num acidente com o veículo autónomo e é logo, isso dá logo para angolos. Há novos riscos, são coisas novas, é o que chama a atenção e podem causar vítimas. Mas a verdade é que também há um lado escondido do agulho. O positivo do outro lado é que globalmente e a prazo, é claro que também tendem a reduzir muito a sinistralidade. 98% das causas de sinistralidade são erro humano. Como aconteceu, por exemplo, também na automação na pilotagem dos aviões, há anos. Sim. são os exemplos. Portanto, a prazo, globalmente, tenderão a reduzir o custo humano e económico dos acidentes. E pronto, eu deduzo aqui que há uma espécie de imperativo societário global e até ainda ético, embora as vítimas sejam vítimas salvas, sejam hipotéticas e nós não sabemos quem estará nessa situação. Há uma espécie de velho de ignorância nessa... Nós temos de impedir o... Temos o dever de não impedir o desenvolvimento seguro e correio dessas tecnologias. Portanto, é importante que os outros se preocupem com isso. Mas também o dever de discutir os novos programas éticos e jurídicos até por causa dessas diferenças de instituições éticas. Nós não podemos deixar que estas escolhas sejam só pelas pelas programadoras que vivem ou que decidem num país do norte, por exemplo. Claro. O Calabresi, em Tragic Choices, ele tem um livro que se chama Tragic Choice, mostra que os critérios de atribuição de máquinas de suporte de vida, por exemplo, corações judiciais, respiração judicial, etc., em Itália e nos Estados Unidos são diferentes. São diferentes porque as condições culturais também são diferentes. Ora, nós não podemos deixar, estes veículos são para circular nas nossas travas, não podemos deixar que sejam só os países produtores ou que concebem, onde vêm as marcas que definem estas escolhas. Portanto, tal como elas devem ser, a meu ver, claramente definidas publicamente. Há também quem defende que não deviam ser assim, devia ser o próprio vendedor ou até o próprio utilizador que poderia modular a condução mais segura, porque eu sou contra isso, por várias razões, não sei se deve haver aqui hoje com a rede pública, mas, portanto, a construção desses programas, dessas regras com base nessa moralidade, não deve ser deixada aos produtores e deve evitar-se aqui. É importante chamar a atenção para isto, porque nós já temos um domínio onde a força normativa do facto, fáctico, se embosca ao domínio dos instrumentos de busca, da internet, digamos assim, porque a tecnologia andou muito mais à frente do que a regulação. Não devemos deixar que isso aconteça também, por exemplo, nos veículos autónomos e, em geral, na inteligência artificial. É difícil, mas temos que exelar por isso. Essa é a função do legislador e do jurista que deve discutir e promover a discussão destes problemas, a melhor ver. Claro, mas aqui é curioso que houve um arrefecimento quando se deu essa morte acidental de um guião para um país autónomo em 2018, penso que foi mais relevante, houve um arrefecimento, havia um ímpute muito grande em desenvolver esta área da condição autónoma e referiu muito. Não é tido em consideração esse dado objetivo, que é a sinistralidade efetivamente é maior quando é o humano a conduzir mas choque ao humano que uma máquina não consiga fazer uma escolha suficientemente apurada para evitar, para não confundir uma pessoa com um objeto. A meu ver é normal, eu não sei se foi esse o caso exatamente a causa desse acidente, mas é normal que a evolução se dê por altos e baixos, isto é, que haja avanço e recurso, quer na imposição da ideia de aceitabilidade, de veículos autónomos, quer sobretudo no problema do tráfico misto, isto é, enquanto há veículos conduzidos por humanos e veículos autónomos, que a situação também é difícil, durante um período longo de convivência e transição, até que a maioria, é claro, passa a ser veículos autónomos. É de esperar isso e há outro problema é que cada vítima de um acidente de um veículo autónomo é uma vítima real que já existe, enquanto as vítimas evitadas são potenciais. Nós podemos ver as vítimas dos acidentes com carros com condução humana, mas o raciocínio hipotético de que teria sido evitado se fosse a veículo autónomo é muito mais difícil. É de tornar isso presente às pessoas, não é? Sim, sim. Agora, eu penso que os estudos mostram claramente essa vantagem global. Acho que poderíamos ficar aqui muito mais horas a conversar, mas infelizmente estamos a chegar ao fim. Temos ainda uma última pergunta que colocamos a todas e a todos os que nos visitam. Quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso podcast? Não está bem preparado para essa questão. Mas isto fica a ver. Sobre o direito do consumidor? Sim. Especificamente sobre o direito do consumidor? Pode ser sobre o direito do consumidor, ou algum tema que esteja ligado ou um pouco mais distante, mas com alguma relação também hoje em dia que quase tudo tem alguma ligação ao direito do consumidor e do consumo? Eu também entusado muito para as questões da inteligência artificial. Portanto, estava a dizer alguém que fosse especialista. Estou aqui um pouco dividido em apontar para alguém que tenha estudado essa matéria, mas é difícil encontrar entre nós as pessoas algumas pessoas. Ou então, voltando ao tema do regime deste consumo, eu gostaria de ouvir o responsável pelo direito de lei 24 de 2021, para explicar algumas das escolhas e algo que fez. E o identificar ainda antes. É que eu não sei identificá-lo. Não, claro, claro. O responsável final, do ponto de vista político, será o ministro ou o secretário de Estado, que seria realmente interessante ouvir. Sim, seria interessante ouvi-lo sobre isso e todas as questões. muito obrigada mais uma vez, professor Paulo Montapinto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada por ainda estarem a ouvir-nos. Já sabem, podem enviar-vos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab arroba nova.log uml.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de consumo e de direito do consumo. Até breve.